Da Argentina vem a informação de que o Corinthians quer um atacante do River Plate, vídeo de hoje do canal do Nicola, traz mais detalhes dessa história e fala também sobre a New Balance que será anunciada em breve como a futura parceira fornecedora de material esportivo do São Paulo. Preciso te atualizar sobre Eric Pimentel e sua saída polêmica no Vasco. Bora repercutir os desdobramentos do clássico entre Flamengo e Fluminense 0x0 nessa terça-feira. Preciso te atualizar também sobre Funes Mori, zagueiro argentino que está livre no mercado e pode virar uma boa opção para clubes brasileiros. Tem tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora pedir para você, se curtiu o vídeo, também deixa like porque ajuda bastante. E antes de começar a passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, só fica ligado nessa dica super importante. Hoje a dica é especial para você que tem mais de 18 anos de idade e você precisa conhecer a F12Bet, a casa criada pela empresa de investimentos do Falcão, o rei do futsal e é daí que vem o nome do site. Importante! A F12Bet permite que você comece a palpitar com depósitos mínimos de apenas R$ 2,00. E os saques podem ser feitos a partir de R$ 10,00, tudo via Pix ou criptomoedas, como for mais fácil para você. Na F12Bet você encontra os principais esportes do planeta, como MMA, vôlei, futsal, basquete, tênis, rugby, automobilismo, além de esportes. Mas o carro-chefe, é claro, é o futebol, com cobertura de todos os grandes campeonatos nacionais e internacionais, além de cotações bem bacanas. Se você escolher a opção cassino, ainda encontrará mais de mil jogos, entre eles o Aviator, que está super na moda devido à possibilidade de ganhos rápidos. Para começar, é só clicar no link que está no comentário fixo, faça agora mesmo o seu registro e use o promo-code CANALTONICOLATUDO MAIUSCO. Mas lembre-se, jogue sempre com responsabilidade e apenas pessoas com mais de 18 anos podem participar. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o clima quente nos vestiários do Maracanã para o Fla-Flu. Jornalistas filmaram o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, batendo boca e trocando xingamentos com Diogo Lemos, que é membro do Conselho de Futebol do Flamengo. O clima ficou muito quente. Cenas lamentáveis, para ser mais preciso. Bora falar também sobre a seleção brasileira sub-20, que disputará a Copa do Mundo nos próximos dias. A seleção já desembarcou na Argentina, palco do torneio. Quero falar também sobre a Ponte Preta. Alguns atletas e funcionários do clube reclamam de até 11 meses com problemas de atrasos no salário, nos direitos de imagem e em outras premiações. Para piorar ainda mais a situação da ponte, que vive fase ruim na Série B, o clube acaba de perder o certificado de clube formador, algo que pode inviabilizar acordos no futuro não tão distante. Para fechar, preciso trazer uma informação que vem do Fortaleza. O Leão se acertou com o lateral Gonzalo Escobar, argentino de 26 anos, que está em fim de contrato com o Ibiza da 2ª Divisão Espanhola. Bora falar agora sobre Zaratio, meio atacante argentino que pertence ao Atlético Mineiro e voltou a estar na mira do Porto. Esse namoro é antigo. Desde a temporada passada, o clube português tenta a contratação do jogador. De acordo com o canal Bicagalo, que cobre o Atlético Mineiro bem de perto, o Porto prepara para os próximos dias uma proposta oficial pelo Zaratio. O grande problema é que o Galo pede 20 milhões de euros, ou mais ou menos 106 milhões de reais, para que o negócio avance. Vale a lembrança de que quando comprou do Racing da Argentina, o Atlético desembolsou 5 milhões de dólares, 5 milhões e meio de dólares, por 50% dos direitos econômicos, trazendo uma conta básica, que quer dizer que para que o Atlético possa ter algum lucro, o negócio não pode ser inferior a 11 milhões de dólares. E o Galo pede 20 milhões de euros. Imagino que por essa quantia não saia negócio, mas se houver um desconto, talvez avance. Zaratio, que voltou recentemente de contusão, tem papel importante no time de Eduardo Cudê, já soma 131 partidas, com 17 gols e 11 assistências, desde que foi contratado pelo Clube Atlético Mineiro. Bora falar sobre Funes Mori. Não confunda, tá? Trata-se de Ramiro Funes Mori, que é irmão do Rogério Funes Mori. A grande diferença é que o Rogério é atacante, o Ramiro Funes Mori, zagueiro. 32 anos de idade, argentino, pertencia ao Cruz Azul, lá do México. O contrato se encerraria em 30 de junho e, nas últimas horas, durante essa madrugada, Cruz Azul fez uma postagem se despedindo do atleta e agradecendo pelos serviços prestados. A nota dizia o seguinte, abre aspas. Muito obrigado por tudo, Melli. Desejamos que tenha êxito em seus próximos projetos futuros. Fecha aspas. Só para lembrar que o Funes Mori pode caber em vários clubes brasileiros, entre eles o Flamengo, que, recentemente, demonstrou, de acordo com especulações das redes sociais, interesse na contratação de outro argentino, o Otamendi, que está se despedindo do Benfica. O Funes Mori está livre no mercado, pode escolher seu destino. Se você não lembra desse atleta, formado no River Plate, com passagens pelo Everton, da Inglaterra, pelo Vila Real, da Espanha e pelo Alnácer, da Arábia Saudita, antes dessa passagem de uma única temporada no futebol mexicano, onde disputou 25 jogos com um gol, quase sempre na condição de titular. Bora falar agora sobre a nova faceta do Fluminense. Você sabe que o Flamengo e o Fluminense empataram em 0x0, partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Mando do Fluminense tinha mais torcida do Fluminense. O Flamengo fez bom o primeiro tempo. Até mereceu sair na frente várias oportunidades criadas. Aos oito do segundo tempo, o Felipe Melo foi expulso. Mudando a cara do jogo, o Fluminense abre mão de ter a posse de bola, passa a contra-atacar e a curiosidade é que com um homem a mais, o Flamengo criou menos oportunidades do que no primeiro tempo. Queria registrar também que o Gabigol merecia ter sido expulso ao pisar no ganso. O árbitro fez vista grossa, o árbitro de vídeo também não o chamou. A faceta que eu queria destacar do Fluminense é que com esse 0x0, o Fluminense alcançou o 16º jogo em 27 partidas na temporada sem tomar gol. A gente sempre bateu na tecla de que os times do Fernando Diniz se caracterizam por marcar muitos gols, mas com problemas defensivos. Os gols seguem saindo. O Fluminense já tem 59 gols marcados nas 27 partidas da atual temporada, uma média bem bacana, próxima a dois gols por jogo. Já defensivamente a coisa tem funcionado bem. E esse talvez seja o grande mérito do atual trabalho do Fernando Diniz. 16 partidas sem tomar gols, 11 jogos tomando gols desde que o ano se iniciou com o Fluminense. Só para arrematar, contar que Flamengo e Fluminense voltam a se enfrentar na partida de volta e um novo empate leva a decisão para pênaltis. Se houver um vencedor, esse vencedor será o classificado para a quarta de final. O Marcelo foi a nota triste para o torcedor Fluminense. Ele saiu sentindo uma lesão depois nos vestiários. Fernando Diniz contou que o problema é na panturrilha, que costuma dar enorme trabalho de recuperação. Bora falar agora sobre Alex, impressionado com o que viu no Palmeiras. Eu me refiro ao ex-jogador do próprio Palmeiras, do Cruzeiro, da Seleção, e que recentemente virou técnico. Primeira experiência dele no Sub-20 do São Paulo. Desde o início dessa temporada trabalhou no Havaí e depois de 18 jogos acabou demitido. E o Alex, agora desempregado, está curtindo uns dias de estágio no Palmeiras. A convite da comissão técnica, do Abel Ferreira, ele tem acompanhado de perto as coisas. E o Alex esteve na última segunda-feira no Baita Amigos, programa do Neto, no Band Esportes. E ele foi perguntado a respeito de como é que viu o Palmeiras nesses primeiros dias. Quais as impressões que ele tem ficado durante esse estágio. E as palavras foram as melhores possíveis, separei um trecho e abre aspas. O nível que o Palmeiras atingiu é assustador. Estive lá hoje e confesso que fiquei assustado. O nível do clube é um absurdo. De todos os funcionários, de todo mundo lá dentro. Todo mundo entendeu o que precisa e o que tem que fazer. Agora a parte que mais me chama a atenção. Ninguém é amigo de ninguém. Os caras realmente estão trabalhando muito. No campo, a coisa acontece a favor, porque tem um nível de jogador espetacular. E ele fala de forma coletiva e completa. Mas o nível de trabalho em todas as áreas é altíssimo. Realmente o Palmeiras, como clube, atingiu o melhor de todos os níveis no Brasil. Fecha aspas. Acho que essas declarações ajudam a entender um pouquinho do sucesso de Abel Ferreira, como treinador do Palmeiras, um cara super campeão. E já é considerado favorito ao título também do Campeonato Brasileiro. E você, o que pensa do Palmeiras, de Abel Ferreira? Use o espaço para comentários. Estou curioso para saber a sua opinião. Beleza? Bora falar agora sobre Pablo Solari. Já ouviu falar dele? Atacante, argentino, 22 anos de idade, pertence ao River Plate e está na mira do Corinthians. Pelo menos é o que garante o jornalista Sebastian Sur. Ele é bastante conhecido na Argentina e é setorista do River Plate há muitos anos. Na noite dessa terça-feira, o Sur trouxe a informação de que o Corinthians tem a intenção de contratar o Pablo Solari para a janela de julho. Menino que surgiu muito bem no Tadieres, como uma das grandes promessas do futebol argentino, esteve emprestado ao Colo-Colo e foi contratado na temporada passada do Colo-Colo junto ao River Plate. O River desembolsou algo na casa dos 4 milhões e meio de dólares. No ano passado, os números foram razoavelmente bons. 19 partidas e 8 gols marcados. Na atual temporada, que a coisa deu uma piorada, o Solari não tem conseguido ser titular absoluto. São 15 partidas com só 3 gols marcados. Desses 15 jogos, 7 na condição de titular, 8 na condição de reserva. Ninguém do Corinthians confirma a intenção de contratar o Solari. Mas queria destacar um papo que eu tive com o dirigente do Corinthians nessa terça-feira, quando perguntei sobre Everton Ribeiro. Pessoa com quem conversei admitiu que o Everton faz parte dos planos para 2024. A ideia para 2023, na janela de julho, é atacar o mercado em busca de jogadores mais jovens, com mais saúde. Foi a expressão que essa pessoa usou. A ideia era ter pelo menos um volante e um meia atacante. O Solari entra nessa condição de meia atacante, pode atuar pelo lado esquerdo, pode atuar mais centralizado. Seria um nome interessante e resta saber se o Corinthians vai ter grana para fazer a aquisição. Não acredito que o River Plate tope negociá-lo com o timão apenas por empréstimo. E você já ouviu falar sobre o Solari? Use o espaço para comentários e diga que tipo de reforço você imagina que o Corinthians precisa para sair da crise. Bora falar agora sobre a New Balance. Contei para vocês, nessa terça-feira, que São Paulo e New Balance têm negociação avançada para que a empresa norte-americana se torne a fornecedora de material esportivo do Tricolor a partir de 2024. O contrato com a Adidas acaba em 31 de dezembro desse ano e não há possibilidade de renovação contratual. Fui conversar com uma fonte minha no São Paulo. Ela não negou o acordo com a New Balance. Disse que assim que pudesse falar sobre o novo parceiro do São Paulo, me procuraria. Por que eu tenho a convicção de que São Paulo e New Balance têm negociações avançadas? A New Balance tinha como contrato o único e exclusivo no Brasil, o Red Bull Bragantin. E havia uma previsão nesse vínculo de que caso a New Balance fechasse com outro clube seria obrigada a pagar uma multa para o Red Bull Bragantin. Consultei uma fonte minha em Bragança Paulista e a pessoa admitiu que o Red Bull já sabe das tratativas avançadas entre São Paulo e New Balance. O clube já foi inclusive avisado a respeito do pagamento dessa multa que tem um valor bem baixo, compatível às condições do acordo entre a empresa norte-americana e o Red Bull Bragantino. Por não ser um clube popular, um clube de massa, o Red Bull tem direito a todo o material de treinamentos e jogos para a temporada, além de um valor pequeno de cota. No caso do São Paulo a situação vai ser bem diferente. Investimento alto da New Balance que mudou seu padrão. A ideia contra o tricolor é atingir o povo, atingir uma popularização da marca. Recentemente inclusive houve uma mudança no representante da empresa norte-americana no Brasil e a partir dessa mudança optou-se por popularizar a New Balance, que tem fechado acordos no futebol brasileiro. O Soteldo, jogador do Santos, é atleta da New Balance, mas recentemente o Rodrigo Nestor do São Paulo também fechou acordo com a empresa. Nestor inclusive tem a obrigação por contrato de divulgar uma nova chuteira da New Balance, se trata-se da Furon. Só para completar, vale a lembrança de que a New Balance também veste outros clubes pelo mundo. A Roma na Itália, o Porto em Portugal, o Athletic Bilbao na Espanha e o Lille na França. A New Balance sempre escolhe um time com o qual ela se identifica e tenta investir para popularizar sua marca. Eu queria saber a sua opinião, o que você são paulino pensa a respeito do acordo entre tricolor e New Balance? Se você gosta, use o espaço para comentários, beleza? Bora falar agora sobre o confronto do São Paulo contra o esporte na noite dessa quarta-feira, válido pela Copa do Brasil, tem um bastidor importante. O site Go trouxe a informação nas últimas horas de que o São Paulo fez uma consulta a Rafael Fernandes. Nunca ouviu falar? Trata-se do diretor das categorias de base do esporte. A ideia, de acordo com o site Go, é que ele assuma o mesmo papel em Cotia para ser uma espécie de diretor das categorias de base do São Paulo. Sondagem ainda não teria avançado e estava em fase de tratativas. Consultei o presidente do esporte, o Yuri Romão, que afirmou o seguinte, abre aspas, não estou sabendo de nada, o foco hoje está todo voltado para o jogo dessa quarta-feira, na torcida para que a nossa equipe se imponha e consiga um bom ritmo de jogo, até porque a casa vai estar lotada, promete ser um jogo bem legal, fecha aspas. Expectativa de Ilha do Retiro completamente lotada, torcedor do esporte super empolgado com a fase do clube e o São Paulo que se prepare para um jogo bem pesado. Você tem palpite? Quanto você acha que vai dar para esporte e São Paulo o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil? O esporte é o único representante da Série B que segue vivo na Copa do Brasil. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Vasco e a confusa saída de Eric Pimentel, para quem não associou o nome à pessoa, trata-se de um zagueiro formado nas categorias de base do Vasco. Ele não foi aproveitado no time principal, ele estava condicionado ou estava ligado ao sub-20. E o fato de não ter sido promovido ao time principal ainda diz respeito à renovação do contrato. O vínculo dele se encerra em julho e o Vasco tenta desde o ano passado a prorrogação desse vínculo antes de utilizá-lo no time principal, porque sabe que se utilizasse no time de cima sem a extensão do contrato, esse menino que já é valorizado chamaria ainda mais atenção, aumentando o risco de perdê-lo de graça. Existe um boato grande de que o Getafe da Espanha já tem tudo acertado para contratá-lo sem custos a partir do segundo semestre e isso ficou ainda mais evidente, especialmente de que ele sairá de graça depois da última recusa de forma formal, oficial, feita pelos representantes do Eric Pimentel. O Vasco, depois de inúmeras tentativas frustradas de renovar esse contrato, se utilizou da FERG, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, para oficializar uma proposta última de renovação. Primeiro salário de R$ 20 mil, com aumentos gradativos, no terceiro e último ano de contrato ele passaria a ganhar R$ 25 mil mensais. O atleta respondeu a essa proposta do Vasco com uma negativa, deixando claro, ressaltando que o vínculo se encerra em 6 de julho, que é para esclarecer que não existe nenhuma possibilidade de continuidade e que ele gostaria de, a partir do dia 7, já ter um novo clube. Só queria chamar a atenção para um detalhe curioso. O empresário do Eric Pimentel, que é filho do ex-lateral direito Pimentel do próprio Vasco, o empresário dele é Ulisse Jorge, o mesmo que levou o militão de forma meio atabalhoada, meio confusa, do São Paulo para o futebol europeu. O Vasco não se deu por vencido ainda e promete levar o caso à justiça, se confirmado a saída do atleta de graça, pedindo uma compensação financeira por todo o investimento feito nele, enquanto atleta da base. E você, o que pensa dessa história? O que achou do vídeo? Use o espaço para comentários e opine sobre o que quiser. Não esqueça de deixar like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, super importante para que a gente continue crescendo. Beleza? Abraço, fica bem, tchau!